Parcos, bom lance para o Ramiro no fundo. Ribeiros espera o cruzamento, a bora vem alta para o Ribeiros e aqui é de... GOOOOOOOL! Ribeiros, o Paraguai, o 23 minutos de jogo no segundo tempo no Parque Central, uma linda trama do Grêmio. Parcos, Ramiro, na cabeça do Ribeiros, vai para a rede. Vem comigo, curtir o detalhe do primeiro gol do Grêmio da Libertadores 2014, na cabeça do Ribeiros. O primeiro gol de Ribeiros a Libertadores da América 2014. Gol foi dele, ó. Ribeiros, muita comemoração em mão de...